Hoje nós vamos verificar e ajustar a tensão da correia e fazer o alinhamento da roda traseira. Eu sou o Fabrício Conrado, nós estamos no canal Motorismo. Esse procedimento é muito simples, tu olha para a correia assim e tu tem que saber exatamente aqui se está certo ou não. Óbvio que não é isso, né? Quem falar que é isso, pegar e olhar, está errado. Por que está errado, meu amigo? Porque cada motocicleta tem uma tensão diferente na correia. O que a gente precisa? Nós precisamos de um manual onde diz qual é a tua tensão que tu quer na correia e nós precisamos do aferidor de tensão de correia. Tu não pode olhar no olho, ah, virou, não sei o que. Cada uma tem diferente. Por exemplo, a Sportster é 17 milímetros de ajuste. Essa nossa aqui, a Dyna, é 9.7 milímetros de folga. E agora? Sai dessa. Como é que tu vai olhar e olhar no olho? Não, essa daqui está exatamente 8.3 milímetros de... Não, velho. Tá? Tem instrumento certo, vamos fazer o instrumento certo, até para a gente não ter problema na estrada, tá? O que eu fiz... Por que nós estamos fazendo esse vídeo agora? Porque eu verifiquei. Atrás, troquei pneu, tudo. E verifiquei, estava com 2 centímetros, tá? 20 milímetros de espaçamento e ele pede isso de ir no pezinho, tá? Daí no pezinho ele pede aqui, ó. A minha, confere a tua, tá? A minha é a diferença da tua. Pode ser igual. 7.9 a 9.5. Essa diferença aqui, ó. Tá? Isso no pezinho. Eu já deixei ela levantada, com a roda levantada aqui, ó. Pode ver que ela está solta a roda. Porque nós vamos ter que jogar ela para trás. Ela está com 20 milímetros, eu já falei, né? Isso aqui funciona o seguinte. A gente põe a correia aqui. Vamos deixar uma régua aqui do lado. E isso aqui vai tensionar... Orra! Eu sou muito fraco. São 4,5 kg de força. Está exatamente aqui, ó. Tem até uma... Escrito ali, ó. 10, tá? Que é o 10 N. 4,5 de força. Vamos fazer... Aplicar isso daqui aqui do lado. E vendo a escala. E vamos ver quantos milímetros está de diferença. Agora que a gente está com a roda levantada. As duas aferições são diferentes. O resultado é diferente com a roda solta e com a roda no chão. Vamos ver agora. Está a marcação de 10 aqui. Eu vou deixar a borrachinha já aqui. Não precisa. Pode deixar em cima e quando bater no 10, tu vê. Mas é mais fácil chegar na borrachinha. Aqui não pode pressionar, ó. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ela aqui marcado e pegar junto com a escala ali, ó. Eu vou empurrar a borrachinha aqui. Aqui na linha do 7, se eu conseguir. Porque ela vai um montão em um montão, ó. Ó, está na linha do 7, tá? Então eu vou pressionar até chegar no 10. Vamos ver quanto é que vai dar e a gente tira a diferença. 9 e 2. 9 e 2. 7. 22. Milímetros. Tá? O que que o nosso manual manda? Veículo. Esse daqui não é o meu manual, né? Ó, tá lá, a tabela vai ser a mesma pra vocês, provavelmente, qualquer moto. Veículo com o reto, com a roda no ar, roda de trás no ar, é 12.7 a 14.3. A minha tá 20.2. Então, vamos arrumar isso aí. O manual pede pra tirar esse anel daqui, tá? E desrosquear aqui. Mas, se você perceber, tem umas quatro roscas até chegar a esse anel. Então, se tu só der uma rosqueada contra aqui, a roda já fica solta. Então, é o que nós vamos fazer. Não encosta esse nut, que eu me esqueci. Como é que é o nome? Porca. Não encosta essa porca no anel. Não deixa pressionar no anel, senão tu vai estragar o anel. Vai estragar teu anel, tá? Vamos abrir isso daqui. Vamos soltar, então. Com essa allen, que é a mesma que abre lá o filtro de ar, que é a 5.16, nós vamos colocar aqui, ó. E girar de um lado, girar do outro, até ficar tudo bem gostoso, tá? A mesma coisa que a gente gira pro lado, pra cá, tem que girar pro lado, pra lá. Qual é que é a manha do rolo todo? É o seguinte. Tá a face pra cá, né? Essa face aqui, essa aqui, tem que ficar na mesma posição que essa aqui. Tá? A gente vai andar só uma face, ó. Mais um pouquinho. Um nadinha. Aí, ó. Desde que tava antes. Aí. Exatamente aqui, ó. Tá? E agora do outro lado, a gente gira uma face também, tá? Daqui pra cá, vamos lá pro outro lado. Essa face aqui, tem que parar aqui. Essa daqui, tem que ficar retinho aqui, né? Vamos lá. Sei que vocês não tão vendo, mas eu tenho que arrumar, que apesar de tudo que vai andar nessa moto, sou eu. Aqui, deu. Ó. Tá? Retinho. Mesma coisa que eu fiz do outro lado. Agora nós vamos aferir, tá? De novo. Vamos ver quanto andou agora. 8,6. 8,6 andou 16 milímetros. 16 milímetros. O nosso manual diz o quê? 12.7 a 14.3. Vamos deixar assim? Claro que não. É um tapinha pro lado, um tapinha pro outro lado. Vamos ajustar de novo. Aqui, cara, se tu perceber, ela tem essas estrias, ó. Eu acho muito complicado de mexer com essas estrias, até porque tem uma certa resistência. Mas o ideal ali, eu acho que é botar um nadinha. Falta só dois milímetros, né? Então vamos tentar fazer um nadinha ali, ó. Até que vai dar. Tá bem no meio. Aqui tá no meio. A gente faz um. Um. Entrei esse negocinho. Vamos no outro ali pra ver. Mas aqui, ó. Vou tentar fazer a mesma coisinha ali, ó. Deixa eu passar um pouco mais. Então nadinha. Deu. Deu isso daí. Eu acho que tamo ok. Vamos aferir de novo lá. Batamos aqui no set. Empurramos até o 10. Coisa linda de Deus. 13. 13, quase 14. Aqui ele pede. 12.7. A 14.3. Mimilinsk. Ajustamos. Vimos que é o mais simples. Já podemos tirar daqui. Daqui eu colei com uma dupla face. Interessante. Agora nós vamos ver se tá centralizada a roda, né? Se ela tem algum desnível, não. Como é que nós vamos ver isso? Tem uma ferramenta especial pra ver isso daí. Essa daqui é a ferramenta especial, tá? O manual diz como fazer essa ferramenta. Ele pede pra tu pegar um ferro de solda. Solda tiga, solda mig. Mas o eletrodo também funciona. Espeçora igual. E pede pra tu colocar uma borrachinha. Pra tu medir. Isso aqui tu pode fazer até com um arame de cabide, tá? O ideal é de solda. Porque ele funciona exatamente. Essas daqui, claro, é só pra Dyna, tá? Porque agora tem a manha da Halidation, cara. Vocês já se perguntaram por que tem esse buraquinho aqui? Exatamente pra isso, cara. Eu falei da borrachinha do ringue que a manual pede. Mas se botar um enforca-gato, cadê? O cinto de Hellman. E não apertar todo, ele vai ficar solto, ó. Esse buraquinho. Cabe exatamente aqui, ó. É pra fazer isso, ó. E, ó. Tá? Tu centraliza bem no centro do... Do eixo. Tá? Põe no centro do eixo. E agora vamos lá pro outro lado fazer a mesma coisa. E do outro lado tem que estar isso aqui, que tu já marcou aqui, no centro do eixo. Põe lá no ferrinho. E... Tadá! No centro do eixo. Eu sei que pra vocês aí a câmera tá ruim, mas se eu botar aqui, ó, a câmera de frente, ó. No centro do eixo. Tá? Estamos com a roda alinhada. Simples, né? Podemos tirar isso daqui daqui. E agora é apertar isso daqui de volta. É 95 pés. Força. É, travou, dá um negocinho pro lado e resolveu. Não arrocha isso daqui, tá? Quando for trocar os pneus, vai no mecânico lá, pede pra ele fazer direitinho isso daqui, porque senão tu vai se arrebentar. Resistiu? Resistiu? Dá mais um tantão pra cima. Deu. Um pouquinho complicado, mas dá pra fazer em casa. Tem que ter as ferramentas corretas pra ferição, senão não adianta em nada, né? É isso aí. Vamos agora botar pra rodar, ver se a roda vai sair pulando ou não. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Mua!